Vamos fazer alguns exercícios sobre funções, os seus domínios e as suas imagens ou contradomínios. Em jeito de revisão, uma função é apenas um operador. Por exemplo, esta função é f, a letra mais usada para designar função, que opera sobre um valor de entrada, neste caso x, que produz um valor de saída, y. Imaginem que pegam no valor de entrada x e o metem numa caixa, que é a função f. Esta vai operar sobre o valor de entrada e produzir um valor y. Ao conjunto de possíveis valores de x, chama-se domínio. O domínio é assim o conjunto de valores sobre os quais f pode operar. O conjunto dos valores de y que podem ser produzidos por f chama-se imagem ou contradomínio. Com esse em mente, vamos tentar determinar as definições das funções para cada um destes exercícios, nestes exemplos, e depois determinar os domínios e as imagens. Aqui temos, o Daniel cobra 10 euros por hora. Vou sublinhar isso. 10 euros por hora para cortar relva. Quanto cobra em função das horas? O Daniel cobra... Vou chamar D de Daniel a esta função. O Daniel cobra em função das horas. Depende das horas. O valor de entrada desta função será o número de horas que ele trabalha. Isso será igual ao número de horas vezes 10. É 10 vezes... Não vou escrever o sinal de multiplicação. Todos sabemos que posso escrever simplesmente 10h. Como é óbvio, ele não pode trabalhar horas negativas. Portanto, podemos dizer que h será maior ou igual a zero. Esta é a definição da função. Imaginemos que queremos saber quanto é que ele cobra por meia hora de trabalho. Pomos um meio aqui. Substituímos h por um meio. Multiplicamos um meio por 10. Vou escrever isso aqui ao lado. Por meia hora, o Daniel cobrará 10. Onde virmos um h, pomos um meio. Vezes um meio, que é igual a 5 euros. Esta é a definição de função. Isto é apenas um exemplo de aplicação desta definição. Agora vamos determinar o domínio e a imagem. O domínio... Está aqui praticamente explícito que não é possível trabalhar horas negativas. Este número, esta função, não está definida para h menor que zero. Então, podemos dizer que o domínio é composto por números racionais não negativos. Podíamos também dizer que era composto por números reais não negativos, que incluiria tudo, pi, e, e, e tudo isso. Mas não se pode cobrar, de facto, 10 vezes pi euros. Não é uma quantia que se possa cobrar no mundo real. No final, temos de arredondar ao cêntimo. Não se consegue cobrar isso. Portanto, qualquer número que cobremos será um número racional. Pode ser expressa em forma de fração. Assim, excluímos números como o e e o pi. Então, consideramos que o domínio é composto por números racionais não negativos. São, então, números que podem ser expressos como frações. Excluímos aqueles cuja expansão decimal se prolonga indefinidamente, sem se repetir. Então, o valor de entrada só pode ser um número racional não negativo. E a imagem é... A imagem... Mais uma vez, seja qual for o valor de h introduzido, não se esqueçam, só podemos introduzir números racionais não negativos. Independentemente do valor h escolhido, o resultado será um valor positivo. O valor cobrado. 10h, o valor da função. Mais uma vez, será um número racional não negativo. Porque se pusermos um número racional aqui e o multiplicarmos por 10, o número que daí vai resultar também será racional. Se quiséssemos ser picuinhas, diríamos que era qualquer número que pudesse ser expresso como unidade monetária. Mas não vale a pena sermos tão minuciosos. Acho que já perceberam a ideia. Vamos resolver mais exercícios. Muito bem. Neste exercício, a Maria dá explicações. Cobra 25 euros por hora de explicação de matemática. No mínimo, ela cobra 15 euros. A Maria cobra em função das horas. Ela vai cobrar 15 euros se não chegar a dar uma hora de explicação. A 25 euros por hora, para ganhar 15 euros, tem de trabalhar 15 25 avos, ou seja, 3 quintos de hora. Se as horas que ela der foram inferiores a 3 quintos e maiores ou iguais a zero, cobrará 15 euros. Se ela só trabalhasse 1 quinto de hora, o total a pagar seria 1 quinto de 25. Mas ela cobra uma tarifa mínima de 15 euros. Portanto, ela cobra 15 euros até 3 quintos de hora, ou seja, até 36 minutos. A partir daí, para H maior do que 3 quintos de hora, cobrará 25 euros por hora. Cobrará 25 vezes H. Esta é a definição da função. Qual é o domínio? Qual é o domínio da função de cobrança da Maria? Mais uma vez, isto só está definido para números não negativos. Números não negativos. E, pela mesma lógica em que nos baseámos antes, ninguém pode cobrar é horas ou pioras. Isto não é realista. Tudo terá de ser expresso em frações. Por exemplo, se dissermos 5 horas, não deixa de ser uma fração. 5 sobre 1. Só podem ter números racionais não negativos. E qual é a imagem desta função? Bom, tem de ser pelo menos 15 euros. Em qualquer circunstância, ela cobra 15 euros. Será, então, composto por números racionais maiores ou iguais a 15. Não há nenhuma circunstância em que ela cobra 14 euros ou menos 1 euro. O valor cobrado será sempre maior ou igual a 15. Muito bem. Agora temos estas definições de funções mais abstratas. Podemos introduzir qualquer número. Mas não vamos trabalhar com números complexos. Podemos introduzir qualquer número real. Vamos lá ver se nos impõe alguma restrição. Temos f de x... Vou reescrever. f de x é igual a 15x menos 12. Qual é o domínio? Qual é o nosso domínio? Podemos introduzir qualquer número real aqui. Depois é só multiplicar por 15 e subtrair 12. Podemos introduzir pi, raiz quadrada de 2. É qualquer outro número. Então, podemos dizer que o domínio é composto por todos os números reais. Todos os números reais. Seja qual for o número real, porque substituamos x, obteremos um valor de saída válido. E qual é a imagem? Mais uma vez, isto pode admitir qualquer valor. Podemos obter qualquer valor negativo. E não se esqueçam, vamos subtrair-lhe 12. Mas podemos obter um número negativo. Podemos obter zero ou um valor positivo. Então, a imagem também será constituída por todos os números reais. Muito bem. Agora, temos esta função. Diz f de x igual a... Esqueceram-se o sinal de igual. 2x ao quadrado mais 5. Qual é o domínio? O domínio... Quais são os valores de x válidos que podemos introduzir aqui? Podemos introduzir qualquer número. Podemos introduzir e. 2 vezes e ao quadrado mais 5. Podemos introduzir raiz quadrada de 2 ou um número negativo. Esta função está bem definida para qualquer número real. Todos os números reais. Positivos, negativos ou outros. Até mesmo números não racionais. E qual é a imagem? Isto é interessante. Porque, independentemente do número que introduzirmos, este valor será maior ou igual a zero. Este valor será sempre não negativo. Mesmo que tenhamos aqui um número muito negativo, vamos elevá-lo ao quadrado, por isso passará positivo. Portanto, esta expressão ficará sempre não negativa. Se pegarmos no número não negativo e lhe adicionarmos 5, obteremos sempre um número maior ou igual a 5. Na pior das hipóteses, teremos 0 e o valor da função é 5. Mas mesmo que este número seja ligeiramente maior ou menor que zero, obteremos sempre um valor de saída maior do que 5. Então, a imagem é constituída por todos os números reais maiores ou iguais a 5. f de x não pode ser igual a zero. Não é possível obter zero. Exercício 5. Temos f de x igual a 1 sobre x. Mais uma vez, qual é o domínio? Podemos substituir x por qualquer valor. Qualquer número real serve. Basta depois determinarmos o seu inverso. Portanto, é constituído por todos os números reais. Todos os números reais. E qual é a imagem? Este exercício também é interessante. É que, independentemente do valor introduzido aqui, podemos introduzir qualquer valor. Espera. Temos de ter muito cuidado. Isto não está definido para x igual a zero. Todos os números reais, exceto todos os números reais que não sejam iguais a zero. Se puser zero aqui, obterei 1 sobre zero, que não está definido como número real. Vou escrever isso. E, acometendo aqui um erro, f de zero não está definido. Isto significa que não sabemos o que fazer com o zero. Não há uma maneira definida para a função operar sobre o zero. Por isso, f de zero não está definido. Então, o domínio é constituído por todos os números reais, exceto o zero. E qual é a imagem? Mais uma vez, a função admite qualquer valor, exceto zero. Podemos aproximar-nos de zero. Se x for muito grande, f de x será um número muito próximo de zero. Se x for um número muito negativo, f de x também se aproximará de zero. Mas não obteremos, em circunstância alguma, zero. Mais uma vez, todos os números reais que não sejam iguais a zero. Todos os números reais, exceto o zero. Muito bem. Exercício 6. Qual é a imagem da função y igual a x ao quadrado menos 5? Quando o domínio é... Definem o domínio. Restringem-no. Dizem que o domínio é constituído apenas pelos números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esta definição de função devia dizer f de x é igual a x ao quadrado menos 5 para x igual a... Podemos escrever para qualquer x igual a... Para x pertencente ao conjunto menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Não está definida para qualquer outro valor de x. Nesses casos, não sabemos o que fazer. Só se aplica se x for um destes números. Então, qual é a imagem? É o conjunto de valores que f de x pode assumir. Então, a imagem será o conjunto de valores que obtemos quando introduzimos estes valores de x. Experimentemos primeiro o de menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 5 é 4 menos 5, ou seja, menos 1. Façamos para o menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 5 é 1 menos 5, que é menos 4. E se for o zero? Zero ao quadrado. Para f de zero, temos zero ao quadrado menos 5, ou seja, menos 5. Depois temos o 1. 1 ao quadrado menos 5 é, mais uma vez, menos 4, que já fazia parte da imagem. Depois temos o 2. 2 ao quadrado menos 5 é menos 1, que também já fazia parte da imagem. Estes são os valores que esta função pode assumir, dado que a limitamos a estes valores de entrada. 2 ao quadrado menos 5 é, menos 1. Obrigado.